Olha só, estava eu aqui usando as nossas artimanhas para nós conseguirmos finalmente girar mais uma fruta aleatória. E eu confesso a vocês que, mano, hoje vai ser a última vez que eu giro uma fruta no Bloxfruits. Só que, pera, pera, pera aí, antes de tudo, eu queria falar pra você, seja bem-vindo à minha série de atirador aqui, onde eu tento ser o melhor atirador no Bloxfruits, né, mano? Eu vou zerar apenas usando, né, atirador, então eu quero, o meu objetivo dessa série é liberar todas as espingardas, pistolas, estilingue, enfim. Tudo que, tipo, atira é o que eu quero. Então, eu irei upar todas e após fazer isso, nós, mano, iremos upar até o level máximo porque eu também quero ver o poder dos atiradores. Mas, mano, o negócio é o seguinte, por que eu estou falando que será a última? Porque se não vir nada bom, eu não vou girar mais frutas, né? Até porque é o seguinte, recentemente, né, eu upei lá com o Nicolas, vocês viram, ó, tô dando até aqui só um tirambaço, né? Inclusive, eu até tenho que upar um pouco mais, né? É... O negócio, caramba, mano, não finalizou. Eu tenho que começar a pegar alguma... Nossa, não, nenhum pegou. Eu tenho que começar a melhorar essa questão aí, ou talvez procurar uma arma melhor aqui, daí, né, véi? Vai ser mais interessante do que só, tipo assim, né? Bom, mas a gente vai se virando do jeito que dá e eu também vou ter que, talvez, colocar uns pontozinhos, né? Se bem que fruta eu não vou upar pra nada, né? Eu falava que... É, precisava, tipo assim, colocar pra um ponto em fruta, né? Eu precisava upar fruta pra pegar as maestrias. Porque, às vezes, por exemplo, numa fruta eu vou, tipo, utilizar a locomoção dela. Então, eu preciso ver essas coisas. Toma. Caramba, assim é fácil derrotar o rei gorila, véi. Toma. Aí. É isso, ainda ganhei 13 candies, mano. É sobre, é sobre. Bom, mas, mano, eu quero resolver essa pendência de uma vez por todas. E girar a fruta e torcer pra que venha algo que, mano, tem que ser algo muito bérifo, né, véi? Tem que ser. Ai, eu não tô conseguindo dar. Tô, véi, ué? Bom, mas vamos lá, mano. Olha, nesse momento, estou atraindo todas as energias boas da terra. Tudo aqui dentro pra gente fazer uma boa escolha e tiver uma boa sorte, né? Pra conseguir uma fruta. Olha, a gente tem algumas opções, né? Qualquer, as únicas opções que eu quero é Buda. Eu não sei se é legal ser Buda pra, pra, é... Pistoleiro, atirador, enfim. É, eu não sei se é interessante, né? E nós temos as Loguias, né? E nós temos a Chop, que ela não toma dano pra espada Shin. Então, vai ser isso que eu vou ver agora. Vamos girar. Mano, é agora, véi. É agora, é agora o momento. Mano, não vou nem fazer drama, não vou nem fazer charme e... Ah, não, mano. Mais uma vez, mano. Mais uma vez. Ai, eu não estou triste não, tá? Ai, ai. Eu estou triste. Mas... Cara, eu coloco... Ah, não, mano. Veio o Bomb de novo, cara. O pior... Nossa Senhora, o que está acontecendo? O pior é que eu já estou, mano, há um tempo tentando comprar essa fruta. Não vai, véi. Não vai, não vai, não vai. Ainda mais pra... Pra... Pra artirador, velho. Tipo, isso aqui não faz nada pra mim. Ah, bom. Porque, tipo, se eu for querer usar uma habilidade da Bomb... Olha isso aqui. Nossa, nem chegou, mano. Mas, tipo assim, dá... Dá não, mano. Dá não, mano. Ai, vamos lá. Snip, ó. 25. Caramba. Vamos ver aqui, ó. 152, mano. É... É muita diferença. É... A Bomb, ela de fato, agora... Pra mim, ela... Ela... Na verdade, não pra mim, né? Mas pra todo mundo. Ela, tipo assim, ela não serve muito pra muita coisa também, não, mano. E agora, na tua situação que eu estou... Qualquer coisa pra mim é importante, né, mano? Eu até pediria uma nova ajuda pro Nicolas. Mas o Nicolas não tá aqui. Eu acho que, tipo assim, se eu quiser ainda testar uma última vez, eu posso pegar todas as contas que eu tenho já e vir pra esse mundo e girar e escolher entre uma das frutas, né, mano? Porque aí eu posso ver qual que é a melhor. Eu acho que talvez eu vá fazer isso, né, mano? Não sei. Vamos ver como é que vai ser o decorrer das coisas. Até porque aqui eu não consigo ficar farmando muito tempo pra poder pegar a fruta. Até porque, mano, eu preciso juntar dinheiro pra outras coisas. Daqui a pouco eu vou gastar com... Mano... É... Esse moneyzinho que eu tô ganhando pra... 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 Pra outras coisas. Então... O interessante agora... É... Era bem de pegar uma fruta que fosse me ajudar de algum jeito. Tipo assim... É... Vamos deixar... Vamos deixar a sorte ir lá nas outras contas. Eu compro, né? Vejo, vejo o que eu faço. É... Eu também não quero gastar Robux, né? Nessa conta. E eu não irei. É... Tá bem divertido, pra ser bem sincero, usar a... As pistolas, usar essas coisas. Até porque eu nunca imaginei que daria pra jogar Blocks Fleet dessa maneira. Né? É... Ser um atirador. Tipo, eu achei que isso talvez... Né? Não que não funcionasse. Mas porque funcionar eu sabia que funcionasse. Nossa, ainda tem aquela que a gente pega... Agora que eu lembrei. Tem um negócio que a gente pega quando a gente tá... Que é o de gas. Quando a gente tá derrotando a Factor. Mas... Mano, eu tenho que culpar, né? Eu tô muito parado ainda, porque... Eu não consigo, pá. Não consigo. Por quê? Por que que eu não consigo? Já pelo fato da minha fruta não ser logui, eu não sei se foi. Por que que acontece? Se eu, por exemplo, vou farmar... A... A FK. É... O que que eu faço? Eu venho aqui, deixo o bicho aqui. E ele vai ficar tomando dano, ó. Porque o velho reconhecer, ó. Eu vou ficar apanhando. E aí, ó. Se eu ficar tentando derrotar... Ai! Nossa, deixa eu já vir salvar esse Palpoint, senão eu vou fácil de ser, mano. Nossa, quase fui de bala. Ai, eu já fiz uma dessa, mano. Deixa eu subir aqui. Pronto, pronto. Pronto. Agora, se acontecer qualquer coisa, tá... 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 Tá meque. Porque, nossa, eu quase fui de ralo, mano. Vamos ver, vamos ver. Vamos... Vamos lá. Ai, não tem? É. Bom, mas vamos lá. Vem cá. Se eu quiser farmar, ó, rapaziada... Eu vou... Mano, não dá, ó. Eu já tomei todo o dano. Já tomei todo o dano. Eu preciso ficar longe. Se eu tivesse uma Loguia, ele não me acertaria. E também, se eu tivesse uma Chop, ele não me acertaria. Esse que é o problema. Toma. 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 Vem cá. Nossa Senhora, mano. O bicho aqui é forte, hein. Ah, é level 120. Eu tô 106. Tá explicado. Vamos. Nossa Senhora, mano. É, não dá. Pra farmar do jeito que eu falei, não dá. Ah, sem uma Loguia, sem uma outra coisa, não dá, velho. O maior dos problemas... Dos problemas suplementares é esse, ó. Eu tô até o pano a maestria legal. Ainda não é, tipo... A quantidade que eu queria. Eu até queria, né, se desse mais e mais e mais. Porque, né... É, quanto mais maestria, melhor. Eu tenho que focar, né? Ver o que eu vou pegar. Até porque, mano... Se eu vim aqui e pesquisar... É... Guns. Vamos ver. Guns. Blocks. Vamos ver. A gente não tem muitas opções. E eu acho que, hoje em dia, a mais forte é aquela... É aquela grandona que o SOP tem. Eu acho que é ela e eu acho que é ela que tem no jogo. Tem outras várias aqui, tipo, por exemplo... Nossa, tem muito. Eu comprei as três, basicona. Tem a... Refined Slides Shot, a Flint Luke, a Cannon... Nossa, tem algumas aqui que eu tenho que depois olhar, tipo, de uma... De um ar mais clínico, de um ar mais triste. Olha aqui, mano. Eu queria poder derrotar isso aqui, mas, ó... Não é muito damage. Hum... Toma. Ai! Eu não vou ficar... Não, não, não. Desista. Eu não vou derrotar ele, não, mano. Não consigo. Vamos pano devagarinho. Do jeito que dá. Depois a gente vê o que a gente faz. Porque, mano, agora não dá pra derrotar ali. Por mais que eu queria pegar a maestria. Vamos terminar de pegar a maestria dessa aqui primeiro. Depois a gente vê o que faz. Mano, eu vou pegar. Vou juntar todas as minhas contas pra fazer. Pra eu poder escolher entre uma fruta. Porque não é possível, mano. Ali vai vir alguma coisa. Alguma coisa tem que vir. E, cara... Sim, mano... Bom, família, é isso. Espero que tenham gostado do vídeo. Vídeo um pouco, né... Triste, mas fazer o quê? Faz parte. É isso, meus amigos. Espero que tenham gostado. Tamo junto. Até a próxima. E tchau!